2 filmadas Zé! Zé! Dança aí, dança aí! A galega do... Como é que faz? Quem? Ele está sendo registrado Ela está registrando? É o seguinte, eu estou aqui para mostrar uma coisa Uma amiga minha aqui E ela É mega top Poucas pessoas conhecem ela aqui no posto Só que ela é mega top É uma pessoa maravilhosa, ela é linda E ela não conhecia Um brother meu Que para sair fora da fita Agora meu brother, vou apresentar para vocês Eu quero expulsar pela festa Eu fui expulsar pela bambina E expulsou o maluco para a joasteira Suou a tanga Se divertiu E tal, e ninguém da puta ali Mas ela é uma mulher esperta Ela viu que o homem Era trabalhador O homem Ele suava Pela festa Ele se deu Para a festa E ela falou Um monte de manézinho Ele é o cara Eu me dei para a festa Ele é o cara Eu era picante E agora Os dois Estão aqui numa boa E eu não tenho a menor dúvida De que isso aqui É verdade É fantástico isso Porque ela É uma esperta Experiente E ele Soube cativar E esperou o momento certo Para dar o forte E é por isso Que nós estamos nos lembrando Que eu Meu brother E minha amiga Adorei 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 Só tenho A dizer para vocês Que meu Ela zerou Ela zerou Ela zerou Então ele queimou o filme da amiga Ah Cotô Irmão 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 Sempre